Hoje, feriado de Tiradentes, muita gente tá descansando, esse não é meu caso, nem o caso da Daiane Rodrigues, que tá lá na Praça do Sol, aqui em Goiânia, pra mostrar pra gente um projeto muito bacana, que incentiva justamente a leitura, não é isso? Daiane, conta pra gente onde você tá, que iniciativa é essa? Bom dia, Wilker, bom dia a todos que acompanham o Santo Café. Olha, eu estou na Praça do Sol e o nome da praça tá fazendo jus também ao clima, viu Wilker? O solzinho aqui tá quente, um clima bom, as famílias aí andando, passeando com as crianças, com os cachorros, é um climinha bom aqui. E a novidade que nós temos aqui na Praça do Sol, em Goiânia, é um projeto de leitura. Olha só, é um ônibus que traz livros nas praças. Esse projeto é muito interessante, Wilker, porque ele permite a leitura pra muitas pessoas. Nós vamos conversar agora com o organizador desse projeto, que é o Iago, e ele vai contar pra gente como que surgiu esse projeto. Iago, bom dia. Primeiramente, bom dia. O projeto surgiu da necessidade de acesso à literatura, principalmente nas regiões periféricas, nas regiões de menor acesso. Ótimo! E aí, que livro que é oferecido aqui? Você me disse que são cerca de 2 mil livros. É livro demais! Exatamente. Nós temos mais ou menos 2 mil livros dentro do ônibus, disponíveis pra todas as faixas etárias. Inclusive, nós também temos livros adaptados pra deficiência visual e baixa visão. Nós trabalhamos com empréstimos gratuitos, e apenas a pessoa precisa trazer um comprovante de residência e um RG, e trazer o livro de volta até o último dia que nós estivermos aqui. Wilker, e o interessante é que esse projeto não é só aqui em Goiânia, viu? É um projeto que vai viajar pelo Brasil. Não é, Iago? Vocês vão pra outros lugares. Exatamente. Palmas, São Luís, Imperatriz, Teresina e Petrolina, e ao final nós voltamos pro Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro nós já temos 2 ônibus que ficam fixos dentro do próprio estado. E temos também um quarto ônibus que tá sendo confeccionado, pra que até o fim do ano nós consigamos realizar projetos em mais lugares no Brasil. Iago, por que que é importante esse incentivo à leitura? Porque a gente viu que vocês passam em todos os tipos de locais, Wilker. Eles passam em locais periféricos, em locais mais nobres. Por que que é importante esse incentivo de leitura pra população? Nós entendemos que a literatura, a educação em si, liberta a mente das pessoas, e evita que essas pessoas venham a não serem críticas. Porque pessoas que não são críticas, não têm um pensamento próprio, e ficam facilmente manipuláveis. Então, a educação e a literatura libertam a capacidade de assimilação e de percepção de mundo das pessoas. E você falou no início sobre a questão de inclusão, e é tão inclusivo, Wilker, que aqui tem até uma cadeira especial, né? Que cadeira é essa que tá aqui na porta? Exatamente, essa cadeira é uma cadeira que tem rodas adaptadas, ela consegue subir a escada apenas precisando de uma pessoa atrás pra poder puxar. Nós transferimos a pessoa pra essa cadeira e conseguimos, se essa pessoa não tiver mobilidade física, nós conseguimos colocá-la dentro do ônibus e dar acesso como qualquer outra pessoa. Então, pensa só que projeto legal, Wilker. O Popó tá mostrando aí pra vocês, mas ele vai mostrar também aqui, ó, as famílias, ó. A mãe trouxe os filhos aqui pra incentivar a leitura. Bom dia pra senhora. Por que que a senhora acha tão importante trazer as crianças pra esse momento tão especial? Bom dia. Aqui é um lugar, um ambiente que nós sempre viemos aqui, e eu vi o ônibus e achei super interessante, até porque influencia a leitura, que é uma parte muito importante pro cognitivo da criança. Wilker, e o interessante é que a gente tava aqui observando antes de entrar, ela pegou o livro e leu pro filho, sabe? E ela lê assim, interpretando com muito carinho. É uma dica que a senhora dá pros pais? Sim, é uma dica. Meu bebê tem um ano e nove meses, e sempre eu faço isso em casa. Aí, quando eu entrei lá, eu vi esse livrinho aqui, que é pra idade dele, e achei super interessante, que tem livro pra todas as idades. Inclusive, eu ouvi ele falando, né, que trabalha também com projeto pra pessoas de baixa visão. Então, achei super interessante esse projeto. Está de parabéns. Obrigada, viu? E olha, a gente vai continuar mostrando, tá? O Gilmar vai entrar aqui dentro do ônibus pra mostrar pra vocês como que é lá dentro. Gente, é muito, muito, muito interessante. É uma coisa muito lindinha dentro desse ônibus aqui, viu? Tem tanto livro que eu vou falar pra você, Wilker. Eu vou escolher até uma aqui pra você ler, porque eu acho que você tá precisando ler mais um pouquinho aí, que você tá muito devagar na leitura. Olha aí, tanto que é bonito. O ônibus, gente, todo adaptado, cheio de livros. Olha, tem livro pra criança, todo ilustrado. Olha que legal. Gente, não tem como perder isso aqui. É como o Iago falou. Onde que passar na cidade, as pessoas precisam ir. O Iago me contou que essa parte aqui, ó, é a parte de adultos. Olha o tanto de livro aqui pra adultos, gente. Olha isso aqui. São de vários, vários, vários temas. É muito livro, muito livro. A pessoa pode ler do lado de fora. Vocês viram lá aquele ambiente? É a coisa mais linda aquele ambiente. Atrai muitas crianças. E aqui dentro também, ó. É possível realizar a leitura. É muito, muito, muito legal, gente. E do outro lado do ônibus, eu tô fazendo o popó ficar, ó, circular, hein, popó? Não pode cair, não. Do outro lado tem a parte infantil. Olha aqui que gracinha. Aqui, ó, é pras pessoas de baixa visão, pessoas que leem braile. Olha que legal. Olha o livro, gente. Tem alto relevo. Olha aqui, que bom, ó. É inclusivo mesmo o projeto. É muito, muito, muito inclusivo. Então você que está em casa tem que ficar de olho, porque se esse ônibus passar na sua região, você precisa levar as crianças, precisa ir com sua família. E, Will, que eu te faço convite. Vem aqui lá com a gente. Vou sim, viu, Daiane? Adorei a iniciativa, um projeto muito bacana da gente conhecer. E que surjam mais projetos assim, né, pelo nosso país todo, que a gente consiga fomentar cada vez mais, estimular a cultura, a leitura. A gente sabe que isso é fundamental para que a gente crie cidadãos mais críticos. O entrevistado da Daiane, inclusive, falou sobre isso, né? Quando a gente lê, a gente se torna cidadãos mais críticos. E isso deve começar desde cedo. Por isso a importância daqueles livros infantis estarem ali. E é um projeto que promove também a inclusão. Isso é essencial. Adorei conhecer esse projeto. Se tiver aí na sua região, aproveite e vá lá fazer uma visita, auxilie ali e faça a sua parte também para estimular que mais projetos como esse aí aconteçam por todo o nosso país.